Música 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 Mas a gente tá gravando Porque a gente não perde tempo Não, tamo gravando pro canal da Gabi e pro meu canal também Aguardem Vamos gente Quero que a gente vê como é que tá a maquiagem Aguardem gente Já tô branca, fico mais branca com essa luz Tô curiosa pra ver Música O que é que a gente vai fazer Eu cantou muito bem essa parte, vai aí Diz aí Quem acha que eu devo gravar com a Cris pro meu canal logo, levanta a mão Cheguei Mentira, você tá gravando Vamos fazer o canal da Cris Canal da Cris Canal da Cris